Escola perfeito, dois dois é o escola perfeito Tá tendo aí e relaxado, então Tentar com saudade, então vem procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela brinda eu já tô na canção Eu quero beber Como uma organização Hoje vai ter festa no chão Vai ter uma bola da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu escravo preferido 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 Hoje vai ter uma bola da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu escravo preferido Eu sou o seu escravo preferido Eu sou o seu escravo preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas a alma da cidade inteira não liga no rio Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Maurílio cantando Porque eu sou o seu esquema preferido Eu venho assim que parei assim Ela vai a minha atravessa a cidade inteira Pra ficar comigo Vai a minha Mas ela vai na cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu venho assim que parei assim que pareirom Eu venho assim que parei assim. Eu sou o seu esquema preferido Eu sei o esc равно preferido Então eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Então eu vou por uma vez